Fala meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Jeff Black Games e bem-vindos a mais um vídeo aqui em squad pessoal, aí sim! Bom, recentemente, faz um ou dois dias atrás aí, acabou saindo um update aí pro squad e teve diversos hotfix, né? E o jogo aí teve uma melhora aí considerável pessoal, estou conseguindo rodar ele bem melhor do que antes, né? Consegui fazer alguns ajustes aí gráficos, né? A minha HDMI 870, ela já está velhinha, né? E na verdade eu preciso até trocar de VGA, né? Mas por enquanto estou conseguindo aí rodar alguns jogos, né? Como por exemplo o squad, então vocês vão vendo aí uma demonstração aí neste novo update que teve uma melhora aí significativa no jogo E falando de melhora, uma das melhoras, né? Foi a gente saber o quanto a gente tem de ping no servidor Opa, apertei o botão errado aqui Achei aqui um servidor BR, meu ping está a 75, né? Está ótimo, está muito bom Isso aí também estava atrapalhando demais aí em alguns servidores Enfim O jogo aí teve uma melhora significativa nesse último update Vou fazer uma sériezinha aqui em squad, galera Estou utilizando aqui a M4 com a mira red dot E essa sériezinha que eu quero fazer é uma gameplay com cada tipo de arma aí De todas as facções, né? No caso, essa aqui é a facção americana E eu estou utilizando aqui uma M4 com uma mira red dot, né? Então a gente vai conhecendo aí arma por arma de todas as facções no jogo, ok? Então vamos aqui a uma missão Por se não já está bem avançada, né? Vou tentar chegar lá E ver o que está pegando E mostrar também, pessoal, que o jogo teve uma melhorada aí significativa Uma melhora significativa Em termos gerais, né? E vamos ver aí o ano que vem Se Deus quiser tudo der certo Trocar aí de VGA Para mim poder encarar os games mais novos Porque a minha HD é 1870 Já está cansada Já rodou bastante Ainda está rodando, né? Mas eu preciso aí Fazer um upgrade aí no PC, ok? Então vamos acompanhando aí A gente jogar de facção americana E conhecendo um pouco aí Sobre a M4 com a mira red dot Sobre a M4 com a mira red dot Look at those queers Alright So how's a How's a Sobre a M4 com a mira red dot 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.